e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com duas mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal a gente está aqui no mapa primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like de graça galera incentiva eu tô aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera que é o seguinte para pegar o item está aqui que que você vai ter que fazer para tentar ganhar esse item aqui galera ó você vai ter que ganhar 15 jogos lá para reivindicar o item galera esse jogo que é o jogo do círculo galera você vai ter que tá entrando aqui beleza esperar vai ter um círculo galera se você for o último sobrevivente lá você vai estar ganhando uma partida beleza pera aqui uma partida então você vai ter que ganhar 15 partida ganhando 15 partida aí você vai clicar aqui e vai tá resgatando o item beleza então é isso galera que vocês tem que fazer para tentar ganhar esse item aqui ó tem esse outro item aqui galera esse aqui é roleta tá vendo a roleta tá aqui ó você quiser tentar ganhar tá aqui ó vou rodar pegar aqui que eu tenho um giro se cair no item você vai estar ganhando o item beleza eu tenho dois giro então rodar aqui essa parada aí vamos ganhar esse super grande sei vou ver e ganhei nada agora só daqui 12 horas para rodar de novo beleza então é isso agora esse item é bem difícil eu já trouxe vídeo desse item que já faz tempo acho que já deve ter mais de um mês aí ó e esse aqui é o novo que chegou agora beleza beleza então vou pegar e ter nesse mapa galera fique ciente que são entes bem difícil mas quem quiser tentar ganhar aí tá aí galera vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau